Olá, eu sou a Ana Laura e eu sou a Lalai e nós somos responsáveis pela curadoria da área de música dentro de cultura digital na Campus Party de 2012. Nessa edição a gente pretende deixar a área mais interativa e conectá-la mais com as outras áreas do evento, como game, software livre, social media, arte digital. E a gente criou, na verdade, três frentes de trabalho que a gente vai conseguir, enfim, tornar a área mais interessante possível. A primeira é a parte de painéis, onde a gente vai ter discussões, apresentação de cases e mesas redondas nos temas que a gente, enfim, já aborda na Campus Party nas outras edições, dentro de creative commons, mashup, pirataria, social media, web celebrity. Que mais? Tem um monte de coisa aqui, tanta coisa. É, vai ter que ir no evento pra ver. E também tem a parte de workshop, que a gente vai colocar a teoria em prática. A gente já fechou algumas oficinas de mashup, de produção de música, como também mixar com tablets e... Ai, eu dei chiptunes. É, chiptunes. E a gente vai fazer uma parte mais ligada à experiência, no qual a gente quer trazer o campuseiro pra ter uma participação mais ativa, conseguir realmente participar com a gente. Né? Como a gente vai ter uma batalha de laptop, a gente vai ter também uma lan house de DJs. Que mais? É que eu não quero contar fora. É. Mas, enfim, eu acho que vai todo mundo gostar bastante. A gente tá muito empolgada fazendo isso e... As gestões são bem-vindas. Sempre. Então, eu acho que é isso. E a gente espera vocês em 2012. É, mas algumas coisas a gente já vai começar a fazer aí, mais no final do segundo semestre. Mas, enfim, no site da campus a gente já deixa tudo avisado. Valeu, obrigada. Tchau.